Meu amor, chegou o tão sonhado dia. Não aguentava mais esperar para realizar os nossos felizes para sempre. Somos um para o outro e Deus é por nós. Peço a Ele todos os dias que continue nos abençoando e você sabe o tanto que Deus nos ama. Eu prometo que não importa a circunstância, não importa a doença, não importa a situação que estejamos vivendo. Eu sempre estarei ao seu lado, te amando, te cuidando, te protegendo. Eu te amo e te amarei para sempre. E tudo está em casa, tudo está em casa, tudo está em casa, tudo está em casa. E quando eu toquei a sua face, eu consegui dizer que você está em casa. Mas não é o fato de que você se amou em ontem, mas não é o fato de que você se amou em ontem. É o sentimento de descanso de descanso que eu não posso dizer que tudo está em casa. E tudo que eu não sei me diz que eu deveria ir embora, mas eu só quero ficar. E meu amigo disse, eu sei que você ama, mas é over, mate. E se você não importa, mas é muito importante, não importa o chão. E não importa o chão, deixa eu vomitar. E agora, você vai embora, vai embora. E agora você! Eu sou um dia que vai embora, vai embora, vai embora. Nossa senhora que se amarei, não importa mais. Muito feliz e sim. The past like time And they can't steal The love you're born to find But nothing heals The past like time And they can't steal The love you're born to find I look up from the ground to see your sad and teary eyes You look away from me And I see there's something you're trying to hide And I reach for your hand but it's cold You pull away again And I wonder what's on your mind And I 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 And I